Bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que este dia, este próximo fim de semana, seja muito abençoado para você que me assiste agora. Eu estava lendo esses dias, aquele capítulo do livro de Isaías, capítulo 55, aquele capítulo profético que Deus, através do profeta Isaías, faz um convite aos sedentos. É muito legal esse capítulo, sabe? Mas no meio do capítulo da palavra de Deus, depois do convite propriamente feito por Deus, aqueles que têm sede, sede da alma, sede de ver a alma seca, sede porque tem coisas profundas que precisam ser encharcadas com alegria, com a esperança. E aí eu me deparei no versículo 8 e 9, que eu quero ler para vocês, que diz assim, Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são os meus pensamentos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus falando isso. E glória a Jesus, graças a Deus que é assim. Deus tem os pensamentos, os propósitos, os caminhos mais elevados do que os meus. Graças a Deus que é assim. Porque nós somos limitadíssimos. O ser humano é limitado. E é exatamente por isso que a gente compreende, nós compreendemos, o fato de sermos criatura e Deus ser realmente o grande criador de todos nós, de toda a natureza, de tudo que a gente vê, imagina e pensa. E dentro deste convite para os sedentos, aqueles que estão com sede, Deus insere esta palavra. Nós não vamos entender tudo o que acontece conosco, nem com nossa família. Os atropelos, as intempéries, as surpresas, surpresas assim que trazem dor e incompreensão da nossa parte. Nunca iremos entender isto. Agora, eu quero que você leia completamente este capítulo, o capítulo 55 de Isaías. porque nós temos que entender que as coisas que estão nessa esfera terrena sempre serão assim. E a culpa não é de Deus. A culpa é do pecado da humanidade, do primeiro homem, Adão. Agora, você precisa lembrar das escrituras, pensar um pouco nisto, que lá na eternidade, lá na eternidade, quando estava apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá na eternidade, eles já estavam traçando o plano redentor, o plano de salvação para nós. Mas, pense nisto, ainda que você esteja envolvido por tanta dor, tanta dificuldade. Graças a Deus, que os caminhos, os planos, os pensamentos e os propósitos de Deus são tão elevados que eu não posso compreender. Mas eu termino esta meditação olhando para o versículo 12, que diz assim, do mesmo capítulo, vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. Porque o Redentor vive, como disse Jó, o nosso Redentor vive e ele é muito mais elevado que nós. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra de consolo, de salvação e de alegria para as nossas almas. Senhor, consola este meu irmão, esta minha irmã, esta família que anda em momentos, em tempos, às vezes, contínuos, de desconsolos e de desesperanças. Em nome de Jesus, cuida deles, abrace-os em nome de Jesus. Um grande abraço e fique com a bênção, o amém que vem da parte de Deus. Deus abençoe vocês.